ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Linhas de ônibus são desativadas e passageiros acabam prejudicados na capital. Homem que matou a própria esposa é preso, confessa a crime e a polícia e diz que tentou se defender. Caixa de explosivos é encontrada em igreja no Petrópolis, zona sul de Manaus. Agentes da Manaus Ambiental flagram ligações clandestinas de água em bairro nobre da capital. E ainda Manaus registra novos casos de gripe H1N1 e morte de bebê vítima da doença é confirmada. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Quem anda de ônibus está preocupado com o aumento da tarifa. E não bastasse isso, ainda tem a desativação de algumas linhas que deve causar transtornos para muita gente. A dona Laudimar tem a sorte de ter uma parada de ônibus bem em frente à casa dela. Ela só faz abrir a porta, andar alguns metros e já chegou. Mas para ela isso não é sinônimo de sorte, não. Moradora do Petrópolis há mais de 20 anos, a dona de casa reclamou que as linhas de ônibus foram reduzidas por aqui. Agora, só duas fazem o trajeto até o centro. Assim, se locomover para outras zonas da cidade virou um pesadelo. Que é só o 612, que ele só faz o trajeto do bairro e o centro, né? E não tem mais como a gente ir para a zona sul. Porque o único ônibus que ia para lá era o 004. E ele não passa mais, ele só faz descer, só faz vir daqui para o educando e não volta. Por causa da diminuição de linhas que passam no Petrópolis, os ônibus de manhã ficam lotados. A linha 612, por exemplo, sempre está cheia. Essa moradora passa por isso todos os dias. Eu estou aqui todo dia, 5 e meia da manhã, para deixar minha filha, para pegar o ônibus. E é essa situação todo dia que a gente enfrenta. A linha 610, segundo a Laudimar, também não circula mais à noite. Todas essas reclamações foram repassadas para a SMTU. Mas até agora... Analisando o problema todinho, mas até agora quem ficou sem resposta foi a gente. Apesar de existirem várias linhas do Jorge Teixeira, a quantidade de ônibus não é suficiente para os horários de pico. Desde cedo, o 604, 678, 676 e o 062 são campeões da superlotação. A dona Cleide prefere até esperar um que esteja menos lotado. A gente quer ir para o médico, quer ir para o trabalho, não tem condições de pegar o ônibus lotado, né? E quando os ônibus ficam no prego, precisa pagar outra passagem. O problema é que são ônibus velhos, né? Aí, infelizmente, a gente acabou de sair 7 horas da manhã, com 20 minutos de tráfego, em frente da subestação, aqui na bola do Armando Mendes. Acabamos de sair. Aí a gente passa por esse sufoco. A maioria dos usuários dessas zonas precisa passar pelos terminais de integração, onde o problema piora. E durante o caminho, o seu Isaías, motorista experiente, disse qual é a melhor solução. Tem mais carro, né? Para rodar um pouco, né? Depois eu vivia, né? Quando ficava envasiando, né? Estava indo para o trabalho, né? Trabalhar e... É mais tranquilo. É mais tranquilo o movimento, né? Olha só, não são só esses que têm problemas com linhas, não. O seu Algídio, que pega o 652 de Nova Floresta, a dona Roberta, que pega o 064 do Santo Inês, e até mesmo o seu Paulo, que pega o 069 lá do Cidade de Deus. Todos eles têm problemas com linhas no bairro onde moram. Já a SMTU explica que há uma dinâmica relacionada aos bairros onde esses ônibus devem passar. E que não há problema com isso. Há pedidos a toda hora de novas linhas e a gente faz remanejamento, fusão. É um trabalho intenso da SMTU para atender os desejos da população, que se modifica a toda hora em função do crescimento da cidade. E para deixar a situação mais complicada, essa semana o Sinetran anunciou o aumento da passagem de ônibus para R$ 3,54 a partir de sexta-feira. Um ajuste de 12,3%. O prefeito Arthur Neto respondeu ao Sinetran nas redes sociais e hoje ele disse que não haverá aumento. Não vai ter reajuste para cima de tarifa de ônibus. Neste momento seria uma irresponsabilidade minha baixar a tarifa. Não posso, mas vou mantê-la no que ela é hoje. Hoje ela é R$ 3,15, três pagos pelo usuário por cada passagem e 15 centavos que são bancados em subsídio pela prefeitura. Apesar de tudo isso, as reclamações na SMTU são poucas, cerca de 20 por dia. Mas quem tiver problemas com linhas e quiser denunciar, basta ligar para o 118. E o homem acusado de matar a esposa a facadas na frente da filha de 5 anos foi preso. E disse a polícia que fez isso para se defender. O crime aconteceu no bairro da Paz, zona centro-oeste da capital. Há pelo menos três dias, o suspeito de matar a esposa com três golpes de faca no pescoço na frente da filha de 5 anos, estava detido no décimo DIP. Mas só hoje, a polícia cumpriu o mandado de prisão de Diego Fabrício. Em depoimento, ele contou detalhes do crime. Ele, primeiramente, a agrediu, tentou enforcá-la, ela conseguiu se desvencilhar, então ele resolveu se armar de uma faca de cozinha, tipo peixeira, e desferiu três golpes de faca no pescoço da vítima. Após realizar a ação, ele limpou o chão que estava sujo de sangue, jogou a faca no lixo e enrolou o corpo da vítima em um lençol para tentar se desfazer depois do corpo. Segundo a família de Joselene, Diego já tinha agredido a vítima outras vezes. Desde lá, a gente vinha vendo as agressões dele, sabia que ele agredia muito pelos vizinhos e eu contava pra gente. A motivação do crime seria porque a vítima não aceitava os vícios de bebidas e drogas do marido. Ela suspeitava também sobre uma relação extraconjugal que Diego teria com um outro homem. Por esse motivo, inclusive, ela estava decidida a pedir a separação. O irmão de Joselene disse que a desconfiança ficou mais forte quando Diego roubou o celular do suposto namorado. Outras pessoas já tinham contado pra gente que já tinha visto o Diego lá por perto com o cara assim, assim, sabe, namorando e tal, aquela coisa e tal. E a gente já tinha quase mente, né? Aí só que depois disso que ele pegou meu irmão e levou lá pra casa dele, em direção à casa do Diego, ele contou no meio do caminho pro meu irmão que tinha um caso extraconjugal com o Diego e que o Diego tinha roubado o celular dele e que ele ia mandá-lo prender. Diego tinha um casal de filhos com Joselene. Ele vai responder por feminicídio. E já foi levado a Raimundo Vidal Pessoa. Explosivos foram encontrados hoje em uma igreja em Petrópolis, zona sul da capital. Eles estavam dentro de uma caixa no pátio da paróquia. O material foi deixado dentro de uma caixa com revistas que foram doadas para reciclagem na paróquia São Pedro. Segundo os funcionários da paróquia, a caixa continha pelo menos 30 cartuchos explosivos que foram levados para a secretaria, onde permaneceram guardados por mais de 12 horas até a chegada da polícia militar. A gente pegou, tirou daqui da área do estacionamento e levamos para a secretaria para ficar num local que a gente imaginou que fossem mais seguros. O grupamento de manejo de artefatos explosivos, o MARTE, foi acionado somente às 9 horas da manhã desta terça-feira. Entre os objetos identificados, estavam cartuchos artesanais feitos com pólvora. Todos foram detonados ainda dentro da secretaria da paróquia. Na hora a gente nem pensou, a gente achou estranho aquela caixa com aqueles cartuchos escritos pólvora. A gente nem imaginou, a gente imagina que deve ter sido alguém que trouxe por engano. Um boletim de ocorrência foi registrado no 3º Distrito Integrado de Polícia que deve investigar a procedência dos explosivos. E uma pesquisa realizada aqui em Manaus mostrou que o poder de compra hoje do consumidor pode fazer toda a diferença. Para quem tem algumas economias guardadas, pode ser a hora de investir, mesmo com a crise. Quanto vale um apartamento de dois quartos, banheiro, sala, cozinha e por que não varanda? Os apartamentos decorados são convidativos, mas o que manda mesmo é o bolso do consumidor. O poder de compra muda porque o preço do metro quadrado varia muito. De dois mil a nove mil reais, a média é cinco mil e quinhentos, mas vai depender muito da região da cidade. Esse aqui tem 54 metros quadrados, sai por menos de 150 mil, fica na zona leste da capital. Um igual a esse, na zona centro-sul, passa dos 170 mil. A diferença de preço é um dos itens avaliados em uma pesquisa feita na capital. Que leva informações socioeconômicas, que vão nos ajudar a tomar decisões empresariais e ao consumidor, a interessar em comprar imóvel, ter uma estratificação muito melhor para poder avaliar. A pesquisa mostra que a população de Manaus cresce 2,58% ao ano e que a demanda por novos imóveis chega a 20 mil por ano. Só que a oferta tem baixado. A cidade só tem 14,5% dos imóveis em construção ou prontos disponíveis para venda. De tudo que foi lançado nos últimos cinco anos, nós temos 14,5% de estoque. Isso é muito baixo relacionado com as demais capitais do país. E que Manaus cresce na necessidade de imóveis em torno de 4% ao ano. Para os especialistas, esse é o melhor momento para comprar imóvel. E a estimativa é que o mercado imobiliário de Manaus seja o primeiro a sair da crise em uma comparação com as maiores capitais brasileiras. Daqui a pouco, ligações clandestinas de água são flagradas em bairro nobre de Manaus. E ainda, Manaus tem novos casos de H1N1, é já já.